A gente volta com o Isael Espíndola, que está ao vivo na Avenida Antônio Trajano, aqui em Três Lagoas. Na semana passada, a gente falou sobre o atendimento nas agências bancárias, os clientes reclamando, e o Isael Espíndola está em frente a uma agência bancária nesta manhã de segunda-feira. Vamos saber como que está a movimentação por aí. Isael Espíndola, já tem fila ou não? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, fila é o que mais tem em todas as agências bancárias aqui em Três Lagoas. Não é um problema exclusivo de uma agência A ou de uma agência B. Todas as agências aqui em Três Lagoas, onde os correntistas precisam do atendimento presencial, eles precisam madrugar na porta do banco. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Edson Casas mostrar a dimensão da fila nesta agência aqui na Antônio Trajano. Como eu disse, a outra agência, que está em outro quarteirão, também tem fila. Enfim, é um problema que acaba sendo registrado em todas as agências bancárias aqui de Três Lagoas. Isso porque durante a pandemia foi restrito o atendimento presencial dentro das agências bancárias. Acontece que aí os bancos começaram a limitar o atendimento por senhas. E aí você já sabe, né? As pessoas precisam do atendimento e acabam tendo que madrugar pra conseguir essa senha, pra aí sim voltar às 11 horas ou 10 horas da manhã, conforme abre a agência bancária, pra tentar aí conseguir resolver o problema. As agências bancárias, elas emitiram uma nota dizendo que tem os serviços digitais pelo celular, pelo aplicativo e até mesmo pelos terminais eletrônicos. Acontece que muita gente não tem esse acesso à internet e muitas vezes esse acesso à internet também não acabam resolvendo este problema. Vamos só conversar aqui com essa senhora. Muito bom dia, Dona. Tudo bem? Que hora que a senhora chegou aqui no banco? Eu cheguei hoje de 15 pra 5 da manhã. É um problema difícil pra conseguir atendimento? É difícil, muito difícil o atendimento. Eu tenho que ficar na fila, chegar de madrugada, pra pegar a senha. Aí pega a senha, se for pra pegar uma senha, eles colocam 10 horas ou meio-dia pra ser atendido. Aí a gente tem que voltar pra casa, pra depois vir aqui novamente enfrentar a fila pra entrar no banco, pra ser atendido. Ou seja, hoje o dia já tá perdido, é só pra resolver o problema do banco? Só pra resolver o problema do banco, só. Bom, ou tá nublado, o tempo tá gostoso, mas se é só aquele solão na cabeça e se é chuva, tem que enfrentar a chuva? Tem que enfrentar a chuva ou sol, né? Aham. Que situação. Muito obrigado. Ana, então tá aí, então, esse é o problema que os Três Lagoenses estão enfrentando aqui em Três Lagoas. Novamente, é um problema em todas as agências, por conta da pandemia, eles limitaram aí o atendimento presencial, né? E sem mencionar também, Ana, que há muitos funcionários de bancos ainda que estão trabalhando em home office, e tem aqueles ainda que não podem trabalhar dentro das agências. Ana, nós preparamos uma matéria sobre essa situação, pedindo, inclusive, uma resposta aí para as principais agências bancárias que existem aqui em Três Lagoas, e apenas a Caixa nos respondeu.